Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Call of Duty Modern Warfare, então fica ligado aí! Bom, e esse é um dos CODs mais esperados dos últimos anos. A gente já conferiu a beta, então já tem gameplay aqui no canal. E eu tô animado demais com esse COD, por essa pegada realista de guerra moderna, que é um formato que eu gosto demais, viu? É, e tem vários modos ali que a gente ama do multiplayer, né? Além de alguns modos novos, né? E o modo campanha que é esse que a gente vai conferir aqui na gameplay de hoje, né? É, e a novidade é que tem o crossplay! Então a galera de PC, Xbox One e Playstation 4 vai poder curtir junto esse lançamento, né? Vambora lá então pro gameplay, né? Vamo lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o modo campanha do Call of Duty Modern Warfare. E hoje é dia de meter chumbo em geral! É, galera! Vamo lá, tô animado pra ver a campanha, bora lá! Aperte X para iniciar! Já faltou uma revisãozinha na tradução aqui, mas tudo bem, né? Vamo lá! Beleza, galera! A gente já tem aqui o menu principal, a gente tem aqui o modo campanha, multijogador e co-op. É o seguinte, né? Nas lives a gente vai conferir esses outros modos aqui e nesse vídeo de hoje vamos dar uma conferida no início da campanha, né? Lembrando que a gente já jogou a versão beta, mas na campanha a gente não pôde conferir nada ainda, então vamo ver agora na versão final do game. Vamo nessa! Aviso de conteúdo adulto. Voltar! Muito bom! Muito bom! Eu até medinho, mas dá um lá, eu entendo, bora nessa! Beleza, campanha, a gente tem que selecionar a dificuldade. Recruta para novatos em COT. Normal. Casca grossa, veterano e realista. Já gostei da tradução aqui. Bora no normal, né? Como é padrão aqui no canal. É a dificuldade que os desenvolvedores prepararam como padrão aqui pra gente. Vamo lá. Vai ser tiro, porrada e bamba! Nossa guerra não é religiosa. A biblioteca já tá legal, hein? Lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo. Somos Alcatala. Somos assassinos. Não lutamos sem lamentar. Nós que criamos sem compaixão. Eita! É a única forma de viver. E morrer. Caraca, os caras estão com bomba dentro. Eita! Homem-bomba circulando. Tá aí, ele tipo, por cima da blusa mesmo. Olha ele, hein? Caraca, tá todo mundo louco. Caraca, começou já sininho isso aqui, hein? Nossa, 24 horas antes. Verdansky. Vai ter que impedir os terroristas aí logo que começa o jogo. Tengo 3-1 para a Charlie 2 encarregado. Tengo isso, hein? Tengo que dar uma hora. Já era, Laswell. Já começou. Não até eu disser. Um bar. Um bar. A premissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. A treta, a treta que podia dar, hein? Sem garantias de que o exército russos não vai reagir aqui. O controle tá tremendo todo aqui nesse helicóptero, velho. Caraca, névoa da guerra, mano. Começa só aqui já, hein? E tu não me mata errado, velho. Senão vai criar um problema internacional. Ah, com essa névoa aqui não garanto nada, viu? Nosso tempo vai ser bem curto. Os homens do barco estão transportando gás hoje à noite. Caraca. A ambientação tá muito boa. É hoje que eu vejo a calça do Slenderman. A Gabi enxerga umas paradas na floresta que dá até medo aqui. Caraca, passou um mercenário ali. Ah, já atira, já atira, hein? Permissão para atirar. A Gabi deu a permissão para atirar. Eu dei. É, tá autorizado. Pinta aí, os caras viram alguém, ó. Vai, atira logo. Sai de trás da árvore. Pega ele. Aí, headshot, headshot. Caraca, ia atirar o maluco, atirou primeiro. É, meu, meu, o tiro passou no vazio, né? Olha lá a base, ó. Eco 3-1 para ver quem é azul 5. Preciso de fogo. Aguarde até a confirmação do alvo. Copiado, 3-1. Fiquem esperando. Vamos usar o alvo dentro aqui, galera. Vamos ver se não tem militares russos aqui. Ah, uau. É, não pode matar um militar aí nessa correria. E essa entrada, todos são alvos. Veículo de patrulha, externos. Segurança, alvos válidos. Nenhuma presença militar russa. Manda a brasa, Sia. Aí. Aí sim, então bora lá, galera. Viquinha azul 5, aqui é Eco 3-1. Tropas em campo aberto, portão sul. Autorização para atirar. Não tem rosto, já era. Entendi, não tem isso. Caraca, ele mandou segurar o R2 e o R2 deu o tiro. Caraca, esse tiro podia ter estragado a operação inteira. Tá, bora, olha lá. Caraca. Mas olha o que deu agora. Já era. Caraca, ele destruiu tudo. Eco 3-1, eficiência total no alto. Fiquem e saem a RPB. Boa caçada. A gente devendo uma, Vick. Vamos assumir daqui. Olha aí, ó. Se sobrou alguém, eles vão revidar, hein? Os caras daqui estão meio escuros, galera. Vamos seguir aqui. Não dá nem pra eles. Nossa, tá rolando uma sirene. Tá rolando uma sirene, hein? Atenção. Vários inimigos a pé. Hum, vai ter confronto, então. Já era. Já mira bem essa arma, hein? Vai logo, se tu ver alguém, já mata. Deixa eles se aproximarem. Ele disse não deixa eles se aproximarem, ou deixa eles se aproximarem? Os caras estão nos procurando, ó. Atira, atira. Oi. Boa, time. Bora lá, hein. Parece que alguém tava brincando com fogo. Bem do feitiço deles traficar esse tipo de merda química. Já mira aí pra ver se tu vejo alguém de longe. Bora lá. Tô tento, eu juro pra ti. O visual tá muito top aqui, galera. Eu tava curioso pra ver o modo campanha que a gente não pôde ver antes. Olha lá. Nossa, que dará. Quanto fogo cumprimenteu a escritura. Nossa, só pra abrir mais a visão. Olha ali, o molequinho caindo morto. Caraca. É. Seja joelha também. Ah, vocês tão fazendo é follow the leader aqui. Ah, eles ficavam com a agonia deles, ó. A preocupação. É, não. Coitado desse cara aí também, né. Opa. Puxei a agonia. Ali. Vai, vai. Bota comigo. Tem mais um maluco ali, ó. Tem. Esse cara na frente. Caraca, espero que não seja um civil ou algo assim. Já foi. Ou militar, que dá pra matar militares, né. Aí. Já foi. Não temos o elemento surpresa, pessoal. Fiquem alertas. É, não. Os caras vão estar nos esperando, né. Fica ligado. A gente tá indo a sério. Nossa, tô com medo. É que tem tipo uns 30, maluquinho. Ai, ai, ai. Caraca, o maluco correu. Caralho. Meu Deus. Caralho. 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 Puxem o patente da porta pra alontar sua arma e fique na cobertura, Echo. Caraca, eles estão de atalho aqui, ó. Ele vai pra cima. Vamos lá, o maluco. Boa, supressão. Flanqueia e derruba ele. Vamos pra cima. Precisamos pegar o gás antes deles levarem. Nossa senhora. Alvo, se movendo. Sem visual. Caralho. Caralho, o maluco aqui. Derrubado. Ó, os cobertos da gente. Caraca, onde é que estão os maluco? Lá esquerda? Então, ali ele. Caraca, onde é que estão os maluco? Sai, volta, volta pra te recuperar. Caraca, volta, volta. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, ele me deu. Meu Deus, eu não vi nem da ontem que veio o tiro, galera. Caraca, os maluco nos pegaram na entrada aqui da base. Mas tá, ó lá. Fizou uma cadência. Ali, 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 ali. Caraca, um... Ah, mas tá vindo algo dali, os tiros lá também. Ó lá. Caraca, a gente sofreu muito dano aqui. Pera aí. Vamos segurar, galera. Vamos dar uma recuperada aqui, dar uma relada. Caraca, onde é que estão os maluco? Os maluco não estão mandando aqui, ó. Caraca, que difícil. Olha os maluco. É difícil de ver. Caraca, tem uns maluco ali. Tem uns maluco todos daqui lá e lá. Ó, faz isso e não está com a granada. Boa! Ó. Olha ali, 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 ali. Bem esquerda. Se mexeu lá. Caraca. Ficou com a direita. Caraca, o maluco está vindo lá ainda. Bem ali, ó. Nossa, o tiro aqui está... Ah, aqui tem o maluco. Tá, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. E tem o meio baixinho, ó. O tiro aqui embaixo. Os caras estão pegando também. Olha lá. Caraca, a gente sofreu muito dano aqui. Te protege. Olha lá. Passou um maluco. Olha, ó. Eles sempre estão fazendo os mesmos caminhos, ó. Os caras estão fazendo ali, ó. Movimentação. Tenho visual. Bora, bora. A gente vai ter que dar a volta. Vamos ter que colocar de galgar. Caraca, a gente vai ter que dar a volta, galera. Cuidado que tem o cara aí, né? Peguei o inimigo. Tudo bem, ué. Tem que ir por trás aqui, ó. Será que a gente consegue ir pelos flancos? Aham. Ai, ai. Olha, desgraça. Beleza. O gás é mais pra lá, ó. Os caras conseguiram avançar. Caraca. Ali, ali, ali. Tem que ir ao ladinho. Nossa, galera. Vamos voltar aqui, peraí. Caraca, vou ter que voltar aqui pra pegar no topo o ângulo pra ver os malucos aqui, ó. Ali, ali. Nosso time aqui tá sofrendo. Ah, tá, deu certo. Supressão sinistra. Caraca, vamos ter que avançar lá com os malucos. Caraca, isso tá muito dano, não! Meu Deus, que parada sinistra isso aqui. Mas vamos lá, né? Vamos lá que tá bom. Tá, salvou aqui. Ah, tá pegado, hein. Caraca, tirou desse. O que que é que é? Pode... Ai, né. Tá vivo forte, galera. Tocam a granada, granada. Pegamos alguém aqui. E joga pra esse lado aí também. Embaixo das caixas. Onde tem as caixas. Aí, ó. Boa. Sudo-oeste. Sudo-oeste. Caraca, deve ter alguém por aqui. Jesus, se sou eu já mato os dois amiguinhos acrocados ali. É, a granada ia matar geral. Peraí, que isso aqui. Não tem nada aqui. Ah, a gente tem que ir lá pro outro lado. Vamos lá, tia. A gente tem que avançar junto. Ó, granada! Caraca! A granada tá muito perto aqui. Olha lá o maluco! Ah, o Zabitinho também tem que fazer alguma coisa. Toca outro granado. Morre, desgrava. Caraca, os maluco não morre, hein? Aí, aí! Caraca, o maluco tava tentando ir pra cima da gente. É, o sistema ali, ele pega assim, se tu ficar muito parado, ele começa a avançar, né? Peraí, que tem um maluco aqui. Aí! Peraí. Certa outro granado. Ai! Ali, ali! Sai! Sai, sai! Te protege agora! Caraca! Nossa, a gente tá muito aqui no esquema. Nossa, a gente tá muito aqui no esquema! Sai, aqui. A luz estiver desligada! A luz estiver desligada! A luz estiver desligada! O negócio tá apagado. Como é que a gente vai fazer? Eu não tenho que ir pra ali. Peraí. Aí, aí. Quando a luta apagar, vai pra frente. Aí, ali, granada, granada. Caraca, bora, galera. Bora, bora. Tem que subir aqui. Nossa, eu tô me mexendo aqui. Uh. Bora, time. Vamos, vamos, vamos. Vamos invadir, vamos invadir. Caraca, o maluco tá bem aqui. Toma, é a granada. Muito bom, Sia. Aí, a gente conseguiu aqui, ó. Os maluco estão aqui. Ah, K-12. Caraca, onde, onde, onde? O maluco, ele. Mata geral, mata geral. Caraca, Jesus. Bora. Uh. Vamos lá, vamos lá. Putz, tô tensa, tô tensa, tô tensa. Tô me mexendo pro lado e pro outro aqui, de tão tensa que eu tô. O rato passando ali. O gás deve estar lá dentro, a não ser que seja tarde demais. A gente desbloqueou um troféu aqui na PSN, onde a coruja dorme. Ah. Limpo. 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 Controle alcançado. Clear. E aí, vamos abrir esse portão aqui? Acho que é assim. É aqui mesmo, ó. Pode ter químicos dentro. Coloquem as máscaras. Ah, beleza. Vamos lá, estamos com máscara de gás aqui. Caraca, apagou tudo. Vou ter que ir com a lanterna agora, galera. Claro que apagou, né? É claro que ia apagar na hora. Tá maior brilho aqui. Nossa, não dá pra ver nada aqui, galera. Caraca, passou um maluco ali. Eu tenho medo de tocar granada, porque tem um monte de coisa química aqui dentro, né? Exato. Epa. Ai, ai. Onde, onde? O que é isso que vocês estão fazendo? É. Caraca, o que é o maluco aqui? Verme. Verme rastejador. Caraca, tem mais um louco lá. Não, sai daí. Ele se trancou. Meu Deus, a gente se trancou na caixa. Meu Deus, que morte, noob. Vamos lá. Tá, agora a gente vai roxar. Tá, é. Tá, esse faleceu. A gente pega aqui agora. Morre. Agora não me pega, né? Lolo, vestiu tua calça marrom, não? Onde, onde? Caraca, os maluco viram antes de mim. Ah, no meio. Meu maluco, eu não tô conseguindo ver. Ah, agora tá meio de cima. Os caras pegaram ele, né? Caraca, onde? Recua, recua, recua. Recua. Vamos ver o objetivo atual. Aqui, ó. Ah, que alívio, hein? Um, 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 um. Ah, agora eu ainda vou respirar melhor. E aí, ó, roupa? 3-1 para o observador. Os mercenários do barco, a opção da Spetsnaz. Tem gente do exército russo, o M.A. A gente tem que sair daqui. Negativo. O comando quer a missão cumprida. A escolha não é morte. Vou coletar uma amostra aqui, ó. É, é. Boa. Bingo. Gás identificado. Deu positivo ali, me testiando. Peguem o gás e voltem pra base. Entendido. Saindo daqui. Nossa. É, nossa, isso aqui. Ah, tá de boas, hein? Vamos entrar num deles aqui. Caraca, pegada aqui essa missãozinha. Boa. Boa. Olha lá, emboscada. Caraca, não vai dar pra fugir aqui ainda. Caraca, tocaram um míssel aí. RPG, hein? Bom, vou ter que sobreviver aí, galera. Não vai ser tão fácil de fugir daqui não, né? Caraca, caraca. Nossa equipe, galera. Que jovem que foi. Boa. Caraca. Pesado, hein? Corês. Pesado, um monte de funcionamento. Aqui. E aí? Marinos, os cais, um milagre. Um milagre. Um milagre. Ah, os caras já vazaram. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Deu ruim, né, missão, aí? Bah! Má aquele olhar. Olha a crise que deu, né? Me dê uma arma melhor. Tem essa aí. Caraca, aí, vai pra cena que a gente viu no início do game aí. Prossiga. Ameaça terrorista. Vários agressores. Homens bombam coisa pior. Nossa, o homem bomba te liga assim, ó. Tiro só na cabeça, né? Não alarme público. Os terroristas também sabem disso, senhor? Cadilha, ó, em Londres. Garrity, não crie uma zona de guerra, ok? Sim, entendido. Just leave. Bah! Se tem uma coisa que vai acontecer, isso aí vai virar uma zona de guerra. Vão branca. Ah, aqui, ó. A gente tá controlando a visão. A descrição bate. São eles. Sabre pra Corvo. Veículo suspeito indo pro norte. Fechou, fechou. Caraca, a gente tá controlando aqui já, ó. No meio da cidade. Ele chega aí, irmãos. Eles chegam aí. Vamos, se não se mexe. Que aí? Polícia, preparados. Vamos ao alto. Chega do chão, no chão, no chão. Na cabeça, na cabeça. Vai. Tá explodindo a van. Olha lá o terrorista. Já tem um. A bola da bomba já era. Que aí? E aí, vai logo. Até mais. Pegaram eles. Que porra tá acontecendo aí? Já era o caos agora, hein? Vamos ver a competição. Meu Deus, como vai ser fácil de matar civis nesse momento? Vamos lá. Vamos lá. Não sei quem é civil, quem é terrorista, galera. Vamos ter que avançar. Tem gente com pistolinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, quem é civil, quem é terrorista. Vamos lá. Será que todo o terrorista aqui está atirando? Onde? Caraca, tem um policial aqui. Aí, galera. Caraca, os policiais estão morrendo. Aí! Aí! Não, não, não. Não, não. Eu achei que ele tivesse com um. Meu Deus, mataram um civil. Eu achei que ele tivesse com uma bomba, mas era o forneição à vida. Meu Deus, eu tô nervosa. Caraca, quem é que é o terrorista aqui? Quem é que está atirando? Onde? Caraca, galera! Sai daqui! Aí! Caraca, é o terrorista! Mataram! Caraca, o que que houve? O que que houve? A gente foi bom pro Homem Bomba! Eu nem vi, galera! Caraca, eu nem vi o cara chegando! Caraca, vamos lá! Ai, ai! Caraca, Homem Bomba, cadê? Vamos vazar daqui! Caraca, o que que é isso? Vaza, vaza! Homem Bomba explodiu, mas não nos matou! Os caras saindo! Olha aqui! Caraca, sai daqui! Onde que os caras estão? Aqui é policial! Se o policial está aqui, eles estão lá na diagonal! Tá bom! Olha aí! Pegando! Caraca, não é possível! Explosão de veículo em chamas! O papelão isso, né, Jogo? Tá show de bola isso aí! Olha aí! Aqui, ó! Prédio! Vou entrar no prédio aqui! Olha aí! Explodiu! Já era, galera! Desculpa aí, policial! Aqui, é sobre dois! Cadê a porra do exército? Corvo, sobre dois! Policiais... Vou tentar entrar aqui, ó! Olha ali! Caraca! Boa, boa! Boa! Tô te vendo! Te cubro! Sim, senhor! Agora sim, hein! Capitão Price! Sargento Garrick! Tá comigo! Ah, isso é bom demais! Aí que eu gosto de recorrer assim! Bora! Confere os cantos! Socorro! Reféns! Aqui em cima! Socorro! Socorro! É reféns? O cara que tá com a bomba é reféns, né? Precisamos de ajuda aqui em cima! E agora, hein? Quem é especialista em bombas aí? Caraca! Caraca! Por favor! Tira isso! Sargento, vem aqui! Me ajuda! Eu não sou um deles! Eu não quero morrer! Por favor! Eu não quero morrer! Não, mas aquele jeito delicado! Não dá pra desarmar! Tô tentando! Deixa eu ver minhas meninas! Vai explodir! Acabou, cara! Não tô conseguindo! Me ajuda! Me ajuda! Pera aí! Não acredito nisso! Não! Bá! Caraca! Agora acho que eu entendo porque que é dezoito anos, não é mesmo? É! Bomba resolvida! Preparei assistência médica! Estamos certo! Caraca, galera! Achei pesado isso aí! Calma, por favor! Vamos tirar vocês daqui! Tá ferido? Tudo bem! Vamos lá! Será que algum desses aí não é bandido? Não tem como ser bom! Pelo visto, não! É! Caraca! Eu achei tensa isso aí, hein! Não sei se eu tava preparado pra isso, hein! Mas olha, a ambientação tá espetacular, hein! Tipo, façam a missão discretamente, Bá! Salvou vidas hoje, sargento! Não era pra ter acontecido dessa maneira, senhor! Eles nos deixaram completamente desfalcados pra que essa farsa de paz continue! Pois é, a maior mentira do século, isso sim! Então por que continuamos com as mãos atadas? Tá na hora de fechar os punhos e lutar! A dublagem tá da hora, né? Senhor! É muito! Prossiga! A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão! Não tem regras, né? Eles podem falar onde e podem falar quando, mas nunca como! Rastreamos essa célula por semanas! Tinha inteligência sobre isso? Tem alguma, senhor? Não, Gareth! Você tá comigo? Nossa, tô achando muito da hora esse início de jogo, né? Seguistão! Alex está em campo, procurando os químicos roubados! Bom, você vai precisar da força de libertação! Bota ele em contato com o comando! Conhece a comandante Karim? A gente se conhece! Use o meu nome! Ou vão matar ele! Qual é a mensagem que você traz do capitão Price? Comandante Karim? Sou o Alex! Eu tô ouvindo, Alex! Isso é confidencial! Vamos, primos! Se preparem! Tá muito interessante! Tá bem legal, hein? Há 48 horas, terroristas roubaram o carregamento de gás russo! Só a Alcatala faria isso! Os russos não fazem distinção entre a Alcatala e o seu povo! Eu não faço distinção entre a Alcatala e o exército russo! São ambos terroristas! Nunca usaríamos esses venenos! Nos ajude... Antes de... Antes do quê? De ir pra Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia! Comandante! A rotina deles, né? Ah, quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir! Você é da CIA? Ele trabalha com o capitão Price! Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar! Mas sua irmã decide o que vem depois! Claro! A minha irmã tá no comando! E o exército russo ainda tá aqui! Essa ocupação tem que acabar! A gente concorda com isso, não é? Os homens do General Barkov controlam a cidade! A gente quer mudar isso! Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito! Se você ficar, a gente ajuda! Mas pra ficar, tem que lutar! Bora então, bora! Opa! Então vamos lutar! Bem-vindo ao Orzequistão, Alex! Me segue! Caraca! Já tô animado pra essa segunda missão aqui, hein! É! Vai ser no meio da cidade aí, ó! Esses túneis são nossa salvação! Tropas russas estarão na cidade hoje! Vamos em Pascão! A música dos túneis aqui, né? Como? Explosivos! Isso vai chamar a atenção deles! Infiltrados! E distrair a segurança na base russa, deixando ela vulnerável ao nosso ataque! Ó, galera! Acho que deu pra fazer a primeira missãozinha aqui! Até porque essa série Bulldog iniciando o game é pra gente pegar um gostinho inicial do jogo aqui! Eu gostei demais, né? Nossa! Que muito empolgada! Sério! Muito legal! A história tá muito boa, viu? E a jogabilidade... E eu achei difícil, né? A primeira missão mesmo! Difícil de enxergar ali, achei muito legal! Mas já deu pra pegar um pouquinho de visão noturna, lanterna ali, o tiroteio... A ambientação tá show de bola! A jogabilidade tá deliciosa aqui! A gente já tinha testado na beta, mas aqui na campanha eu tô achando muito legal mesmo! A narrativa tá forte! Gostei! E se a galera quiser, a gente continua fazendo série aqui no canal! Comenta aí embaixo pra gente saber! Pra gente saber se a galera quer! E galera, não deixem de conferir também as nossas lives que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite! A gente vai conferir os outros modos de jogo aqui no canal, nas lives! Vamos conferir o multiplayer, os pack ops! É isso aí galera, valeu aí e até a próxima! E até a próxima! E aí